ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mandante da chacina na Compensa é preso, local é mantido em sigilo pela SSP. Chuva prejudica obras na Pará, onde buraco abriu no domingo. Suzano anuncia retorno dos transplantes de rim e fígado. Procedimentos devem começar em até três meses. Operação Vulcão, mais de mil armas são destruídas pelo Exército. Governo anuncia concurso público para agentes penitenciários. São 1.700 vagas. E shoppings estendem horário de funcionamento neste fim de ano. A expectativa é que as vendas aumentem em 6% em relação ao ano passado. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa tarde. O mandante da chacina na Compensa, que deixou seis pessoas mortas e nove feridas, foi preso ontem pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O local onde Andrei de Souza Guabiraba está é mantido em sigilo pela SSP. Cinco passagens pela polícia, duas delas por tráfico de drogas. Essa é a ficha de Andrei de Souza Guabiraba, o buiu. O ex-presidiário foi preso ontem no centro de Manaus. Ele é apontado como um dos líderes e possível mandante. O processo está em investigação e nós chegaremos a um final de forma muito breve. Hoje completou uma semana da chacina no CSU da Compensa 2. Buiu, segundo a polícia, é um dos líderes do tráfico de drogas na área da Praça 14 de Janeiro, Zona Sul. O suspeito teria ordenado o atentado aos jogadores do T5 Jamaica e moradores da Compensa que assistiam ao treino. Depois de descobrir que os próprios membros de uma facção criminosa que ele faz parte teriam tentado matá-lo. Mas executaram o ex-presidiário Jorge Alberto Barreto. Ele também tinha um apelido de buiu. Jorge foi morto na tarde de terça-feira da semana passada na Cachoeirinha. Horas depois, um grupo armado com fuzil invadiu o CSU da Compensa. Buiu teve a prisão preventiva decretada por 30 dias, mas, segundo a polícia, ele não está colaborando com as investigações e alega que não teve participação na chacina. Mesmo assim, a SSP disse que o suspeito deve ficar preso em um local sigiloso para que a segurança dele seja preservada. Está prestando declarações na delegacia de homicídio, na delegacia do DRCO, na delegacia de entorpecentes. Nós estamos fazendo todo um trabalho de investigação a partir dele. A polícia montou uma força-tarefa e ainda trabalha para identificar os outros envolvidos. De acordo com a SSP, o racha na facção criminosa liderada pelo narcotraficante José Roberto Fernandes, José Roberto da Compensa, iniciou depois da morte do traficante Ramerson Albuquerque de Oliveira, o Gogonha, líder do tráfico na zona centro-sul, morto em novembro deste ano. E a chuva prejudicou os trabalhos na esquina da Pará, com a avenida de João Batista, onde abriu um buraco no domingo. Os desvios ficaram congestionados em boa parte do dia. A situação piorou com a chuva. Os trabalhos precisaram parar, mas toda essa área já foi aterrada. A rede de drenagem foi reconstruída e a previsão era liberar o trecho no fim da manhã, mas a chuva atrapalhou. Uma chuva às quatro horas da manhã e outra às onze horas, dez e meia, onze horas também, ocasionou um pouco de atraso aqui. Mas nós mudamos, inclusive, a nossa estratégia. Estamos trabalhando agora com Brita e Rachão para independer agora do clima, do tempo e das chuvas. Estamos acelerando aqui já a compactação e nós pretendemos liberar essa via aí no início da noite. A obra foi feita pela própria Seminf, mas a prefeitura atribui o problema a um vazamento na rede de distribuição de água. Por isso, mantém a posição de pedir que a Manaus Ambiental pague os custos dos trabalhos. O abastecimento de água, que havia sido comprometido, já voltou ao normal. Agora são os moradores da área que esperam pela liberação da via. Máquinas trabalharam no recapeamento durante toda a tarde. Depois do intervalo, Suzana anuncia retorno dos transplantes de rim e fígado. E shoppings estendem horário de funcionamento neste fim de ano, já já. Música